Música Laços, cintura marcada, a saia um pouco mais volumosa É a famosa tendência dos anos 50 Foi a época em que as mulheres ficaram mais femininas e mais glamourosas Música Nessa versão, a parte de cima do vestido lembra um corcelê E garante muita sensualidade à produção Música Música Ele foi criado nos anos 60 e se tornou um hit da temporada Está associado com elegância, sofisticação e feminilidade Já sabe de quem estou falando? Do vestido tubinho Música Reinventado a cada temporada Aqui ele aparece com um barrado de plumas Outra forte tendência Música Você é ousada e adora um príncipe lindo? Roberto Cavalli e Dolce Gabbana também são E assinou embaixo dessa forte tendência Que ressurge a cada temporada Música 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 Outra forte tendência dessa coleção são os longos, de um ombro só, aqueles que lembram as deusas gregas. Agora, junte a ele a fluidez da seda e ainda salpique flores e plumas. Vamos ver o que dá? 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 Vamos ver o que dá?